Agora eu tô pensando, vai eu comprar uma lembrancinha pra Jomar e não dá tempo da gente ir. Fica perdida, né? Não, minha flor, porque a gente vai sair de Itamaracá direto pra casa dele. A gente não vai nem em casa. Traça a flor que eu não quero, que eu não sei o que tirar. É São Paulo, é que de repente... Ô, Lino, aqui tá aberto, de cima. Eu acho que é quando eu abri a porta na mão. Deve ser. Eu não abri... Não, tá virando a Salvador de Sá, eu sei qual é a Salvador de Sá, mas acho que não é na frente. Ei. Mais na frente não, entrou aquele carro lá. Uhum. É, eso que worked. É, e... É pra falarン em casa dele, né? É pra falar. É pra falar, fim, cara da... É pra falar. Tá, tá, tá bien? A CIDADE NO BRASIL 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 Mas, Jamila, eu liguei para a verona. Sim. Falei para ela se está melhor, está fazendo exames. Sim. Aí eu perguntei, e o carro ajeitou, ela disse, não, vou ajeitar aqui. Tu já tentava, veio batendo com o carro. Sim. Arriscado, né? Não, louco. Aí eu tento ir para você. É, tem que ver o que está ajeitando. É, tem que ver o que está ajeitando. Aí disse que mandou montar a água, não sei o que está. E o irmão dela vai ajeitar. Claro, Michelle. O irmão vai ajeitar quando tiver tempo. Quarentena. Alô. 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 Quem quer falar com ele? Alô. 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 Você quer o que? Fala! Internet, meu celular! Posso discutir ela falar? Eu também, você utiliza bastante internet no celular, acessa robes sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram... Sim, você quer o que comigo? Diga logo! Então, nós estamos no celular na nossa...